Olá galera, professor Giovanni Soldera com vocês, dando uma passadinha rápida aqui para avisar que no dia 12 do 2 vai acontecer um jogão pela Superliga de Vôlei Feminina entre as equipes do Fluminense e do Sesc Rio de Janeiro e um brinde para você que é do Rio de Janeiro, acompanhe para mim para concorrer a ingressos deste jogo siga o passo a passo e aí você tem a oportunidade de concorrer ao ingresso desta partida Bom, então você vai seguir, para você conseguir o ingresso, para você concorrer a este ingresso do jogo você vai seguir o passo a passo e o primeiro é curtir a página Boutique do Grajaú no Facebook o segundo passo, você seguir o Boutique do Grajaú e a agência Classe A no Instagram você procure lá no Instagram, Boutique do Grajaú e agência Classe A terceiro passo, você vai se inscrever no canal BG Soldera do professor Giovanni no Youtube você também encontra uma forma de se inscrever no canal pelo site www.bgsportes.com.br e por último, você vai se inscrever no WhatsApp pelo telefone 21 98233 2756 e colocar eu vou com a BG, ok? parceria campeã BG Esportes Classe A e professor Giovanni Soldera muito obrigado, boa sorte, espero você lá no jogo, sucesso galera!